Olá pessoal, eu vou estar aqui gravando mais um videoaula no violão e dessa vez é da música Descansarei. Essa música é da comunidade de Maringá, Paraná. Essa música, o tom dela é em Dó maior. Eu vou estar usando na introdução o acorde Dó, Fá com sétima maior, Dó, Lá menor, Dó mais uma vez e o Sol. Na estrofe eu vou estar usando, lembrando que os mesmos acordes que eu vou estar usando na primeira estrofe, eu uso também na segunda estrofe, tá bom? Então só para a gente poder resumir o tempo, né, para não ter que estar passando novamente. Então na estrofe eu vou estar usando esses acordes aqui, o Dó, Dó, Sol com baixa em si no Mi. Mi, cobre, no Bri, né, cobre, a palavra cobre ela vai ter na primeira sílaba o Dó, na sílaba, na segunda sílaba vai ter o Sol com baixa em si, né, que já foi mostrado em vídeos anteriores esse acorde. Então vai ficar, cobre, no Mi, Lá menor, Mi, Lá menor, com no Tuas, na palavra Tuas, tem duas sílabas, né, no T-U, Fá com sétima maior, Tu, no A, Ré com baixa em Fá sustenido, As mãos, palavra mãos, mesma coisa. No M-A vai ter o Sol com quarta, pode fazer assim em pestana também, quem já sabe fazer, ó. Ou esse Sol com quarta aqui, ó. Dedo 1, segunda corda, dedo 3, na sexta corda, terceira casa, e dedo 4, primeira corda, terceira casa, que é o Sol com quarta sem ser pestana. Fica mais fácil pra depois solta o dedo 1, que é esse aqui, solta e pega o dedo 2 e encaixa na quinta corda. É um outro formato de Sol, né. Então vai ficar Tuas mãos É como se eu falasse assim, mãos, no S eu jogo Sol, ó, mãos Aí é outra parte, com, aí esse com é Dó, mas só que Pô é Dó com baixa em Si. Dó com baixa em Si. O Dê, Pô, Dê, Pô, é Dó com baixa em Si, o Dê, Fá com sétimo maior. Vem no Mê, Ré menor. Escondê, Senhor, Nho, Nho, Volta o Sol com o quarto e rapidamente volta pro Sol maior. Nho, Nho, Nho. Aí vamos pro refrão. Si, Si, Dó com baixa em Si, ó. Si, o Trovão e o Fá, Mar. Erguendo vai ter, na sílaba do Mê, Gê, Sol com quarta e Sol. Gê, Gê, Sol com quarta, Dó, Sol. Gê, Lú, Vem, também. A palavra Vem é uma sílaba só, só que a gente, na harmonia, a gente vai usar o Dó com quarta e Dó maior. Vem, ó. Dó com quarta, ou aqui, né, sem pestana, né. Vem, só que eu tenho que fazer rápido. Dó com quarta pra não perder o compasso, o tempo da música, né, ó. Vem, Vem. Vem, ó, é como se eu estivesse respirando, mas eu não vou cantar a música assim. Vem, então é Rá. Vem, porque eu já tenho que ir pra sobre, Dó com baixa em Si. Sobre a Bim, Bim, Fá. Tá, Diu. Vou, vou, arei, eu uso três acordes aí, eu uso, né. Eu já dei observando alguns vídeos de, tocando até essa, a cifra dessa música em outro instrumento. E até um vídeo aula no violão, meu Deus do céu, a pessoa não usou os acordes, mas aí é opcional, né. Mas eu acho que fica bacana a gente usando esse acorde. A palavra vou, arei, eu vou usar no vou, A, eu uso Mi maior. Rei, eu uso Lá menor. Então vai ficar assim. Vou, arei, ó, de novo. Sol, Mi, Lá. Sol, Mi, Lá. É besta onde eu vou, arei. Aí sobre. Sobre, volta pro Dó com baixa em Mi. Sobre a T, Águas. Tu, Fá. Tão, também. Mesma coisa, Sol com quarto e Sol rápido, né. Tão, Pé. E S, também. O S é o Sol maior. Rei, Dó. Descansarei Eu também na primeira sílaba vou usar o Sol com baixo em Si E na última eu uso o Fá com baixo em Lá Fá com baixo em Lá Dedo 1, segunda corda, primeira casa Dedo 2, terceira corda, segunda casa E o dedo 3, quarta corda, terceira casa E eu uso as cordas do meio pra tocar É o Fá com baixo em Lá sem pestana Então vai ficar assim, ó Descansarei Pois sem, volto pro Sol com baixo em Si Sem que és o Deus Eu coloco o Dó com quarta, não D Depois que eu acabo de cantar puxando o S Eu volto pro Dó Aí eu tenho um intervalo pra ir pra segunda parte Aí eu vou jogar em um Fá, então Um Fá com sete maior Quer ver? Aí eu volto pra aquela parte Minha alma está Mesmo a sílaba da primeira Então tem que prestar atenção que nessa finalização da estrofe pra ir Pro refrão Tanto na primeira estrofe Quanto na segunda Eu tenho que estar atento a esse tempo Tipo assim, vamos lá pra primeira estrofe, né Vem me esconder Senhor Não tem muito tempo pra poder Ficar sem cantar, não Já emendo rápido, ó Vem me esconder Senhor Se o trovão e o mar Entendeu? Mesma coisa na segunda parte Então nesse pedacinho eu tenho que estar atento O instrumento tem que estar aqui, ó Quer ver, ó É, vamos lá Quem cri... Vamos lá, na primeira parte Desculpa aí, gente Vem me esconder Senhor Se o trovão e o mar Entendeu? Então aqui eu tive um errozinho Desculpa aí, tá, gente? Mas aqui eu tenho que fazer isso dentro do tempo Porque aí no vídeo passo a passo Num pedacinho das sílabas Que eu fui colocando as harmonias Eu deixei passar isso Mas eu tenho que estar atento Mas eu tenho que estar atenta Na outra parte, ó Quem Cristo Fim Estou Ó Estou Estou Antes de eu acabar o O Estou Eu já jogo o Sol Pra dar tempo de eu ir rapidamente pro Dó Com baixo em Mi Pra entrar no refrão, ó Aí, deixa eu passar pra vocês o ritmo Porque eu não tava passando o ritmo O ritmo que eu uso aqui Dedilhado Eu uso um dedilhado Porque essa música é a música toda no teclado, né? Então pra tá jogando muito o ritmo batido Eu acho que perde um pouco Não perde, né? É opcional Mas eu gosto do dedilhado Porque o dedilhado fica uma coisa assim Mais suave, né? Mais Congregacional Então eu uso esse dedilhado aqui, ó É, eu tô no Dó maior Né? Quinta pra baixo Polegar na quinta Indicador na terceira É Dedo médio na segunda Anular na primeira Então eu vou tocar assim Quinta Terceira Primeira Segunda Aí eu vou alternando os acordes Vamos supor Tô em Dó Eu fiz isso aqui, ó Quinta Terceira Primeira Segunda Terceira Ó Aí eu comecei lá Ó Eu vou alternando o dedilhado aqui Então, o dedilhado Se eu tô na corda indicada Na quinta Eu começo polegar na quinta Indicador na terceira Médio na segunda Não, peraí, peraí, desculpa É, polegar na quinta Indicador na terceira Anelar na primeira Médio na segunda Indicador na terceira Então vai ficar assim, ó Polegar Bem, gente Basicamente é isso aí Não tem muito mistério, não No outro vídeo Eu vou estar cantando a música toda Pra vocês pegarem assim O passo a passo, né De repente Vocês tocarem junto comigo Obrigada aí Tá bom, gente? Tchau, tchau Tchau